Olá meninas, tudo bom com vocês? Já pensando e super animada no clima de carnaval, eu trouxe pra vocês essa maquiagem feita com essa paletinha aqui, ó, a Letty Shine da Mariana Saad, uma paleta com uma pigmentação muito bacana, vou pedir pra aproximar aqui, ó, pra vocês verem como ela tem um brilho lindo, super metalizado, e que eu tenho certeza que vocês vão arrasar por aí, já compartilha esse vídeo com todo mundo que vai pular o carnaval com você, com todas as suas amigas, primas, enfim, com todo mundo, e junta tudo aí e vamos lá começar! Bom, então vamos lá meninas, essa daqui é a nova paletinha da Mariana Saad com a Oceane, ela chama Letty Shine, que é Deixe Brilhar, e a intenção dela realmente foi maravilhosa, principalmente agora pro carnaval, se você tá procurando uma paleta pro carnaval aí, super indico essa paleta, que ela é super metalizada, linda demais, ó, você abre ela assim, tem esse papelzinho aqui pra proteger as sombras, né? Aqui ela tem um espelho, e aqui são seis cores metalizadas, muito maravilhosas, que obviamente que você pode também usar, sem ser carnaval, né? Mas a ideia é brilhar, é essa textura wet, que eles falam que é uma textura molhada, super pigmentada, alta fixação, maravilhosa! Eu vou até fazer aqui um swatchzinho com vocês, ó, essa daqui é a Lotus, que é uma rosa bem rosa, aí depois tem a Sunshine, olha a pigmentação dessas sombras, gente! Aí tem a Neptuno, que é um azul que eu acho que quando você passa ela, ela fica meio... meio roxa, mas é linda de qualquer jeito. Aí tem essa daqui, que é a Mars, que é um cobre, olha isso, maravilhosa! Tem a Moon, que é, ó, tá vendo que ela é um brilho só assim, ó? E por fim, a Venus. E qual que foi a minha ideia? Eu falei assim, bom, eu quero mostrar, né, fazendo um olho pra essas meninas, mas eu queria usar todas as cores, né? Porque se é carnaval, alegria... Então vamos usar tudo pra mostrar como que faz aí. E eu vou começar... Espera que eu tô secando minha mão aqui, tirando do swatch, né? Porque se não, me conhecendo, vamos fechar inteira. Ah, e uma coisa legal de falar também é, se você tá inspirado aí pro carnaval, me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu tô colocando umas inspirações aí pra vocês arrasarem aí no carnaval, nos bloquinhos, se acabarem por aí. Mas agora vamos fazer a maquiagem, né? Já fiz um olho, pra ser um pouquinho mais rápido, e vou começar aqui pegando um pincelzinho, assim, pequenininho de sombra, esse daqui é o F70 da Sigma, e vou começar pegando essa Moon, que tá vendo que ela tem uma textura, ó? Ela é realmente em gel, assim, é um... É cremoso, mas mais cremoso, assim, não é... Não fica dissolvendo, né? E, ó, vou começar passando aqui, abaixo da minha sobrancelha, pra já começar a brilhar aqui. Olha isso! Realmente achei uma paleta super legal, e obviamente que eu vou usar ela também, sem ser carnaval, tá? Porque eu achei muito linda. E agora, com um pincelzinho chanfrado, eu vou ensinar um jeito de você... Pra vocês que eu acho um jeito muito fácil de você fazer esse canto aqui. Que é um pincelzinho chanfrado, eu vou pegar essa daqui, que é a Neptuno, e vou fazer o quê? Da onde acaba aqui a minha... O meu olho, aqui esse cantinho, eu vou fazer uma linha reta até a minha sobrancelha. Ó! Até aqui tá fácil. Agora, o que você vai fazer? Dessa linhazinha reta, você vai jogar pra dentro do olho. Aí, você vai pegando aos poucos mais produto, e vai jogando, não ultrapassando essa linha, tá? Aqui, você já tá fazendo aquela marcaçãozinha do cantinho. Ó! Que fica super bonito, né? E você pode ir escurecendo um pouco, pegando mais produto. Agora que já tá com essa marcaçãozinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, esse daqui é da Macrylan A26, pegar a mesma cor, tá vendo que ele é mais gordinho aqui na pontinha? E vou começar a trazer aqui pra dentro e esfumar a bordinha dele, daqui de cima. Então, pra não ficar aquele marcadão, tá vendo, ó? Joga pra dentro, esfumando. Ó! Simples! Faz com calma que você vai conseguir. Você tem que pensar que você vai conseguir, porque aí você vai conseguir. E, ó, vai indo com calma, jogando pra dentro. Ó! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel normal de sombra, esse daqui é o S55 da Sigma, e vou vir com esse vermelho... É, o vermelho não, né? Com esse rosa aqui, que é o Lotus, que é um rosa maravilhoso, aqui bem no centro do meu olho, da minha pálpebra móvel, pegando um pouquinho aqui no meu côncavo, tá? Ó! Bem assim, marcadinho mesmo. Pega um pouquinho mais, e vou passando. Tudo é um pouco de paciência, tá? Aí você volta com o de esfumar, e vai esfumar aqui, aonde ele uniu, entre o rosa e o roxo, né? O azul, na verdade. Você vai só dar uma esfumadinha, assim, bem com a mãozinha, bem leve, tá? E agora, com um pincel... Um pincel lápis, que é esse E30 da Sigma, ou com essa pontinha aqui, que é um lápis, eu vou vir com esse amarelinho aqui, que é o Sunshine. Ó! E vou passar todo aqui dentro, no cantinho interno do meu olho. Ó! Ó! Óbvio que você pode usar as cores separadas, e tudo mais, mas eu quis usar todas, porque eu acho maravilhoso. Eu gosto dessa coisa de misturar as cores, principalmente agora, carnaval, alegria, né? Então, achei uma paletinha muito 10. E aí, o que eu fiz? Pra dar esse brilho aqui por cima, vocês estão vendo que ela sozinha, ela já é bem metalizada, ó! Ela fica linda. Mas, eu vou vir com um pincel, também de aplicar sombra normal, esse daqui é um de precisão de sombra, dá se você forrar, mas pode pegar qualquer um que você tem em casa, obviamente. E vou vir com essa Venus aqui, ó! E vou passar por cima, só do dourado. Óbvio que você pode passar em cima de tudo, pode! mas, só em cima do dourado, pra deixar esse canto interno aqui do olho bem brilhante. Olha que lindo! E aí, você vai pegando mais sombra, né? De acordo com o tanto da pigmentação, tudo que você quer do seu olho, né? Ó! Tá vendo? Com calma, você vai fazendo, fica lindo! Aí, eu vou voltar com o pincel gordinho, e vou só dar uma esfumada em tudo aqui, ó! Sem pôr força, tá, gente? Só, pra ter certeza que eu não vou ficar com nada marcado, nem nada. E vou aqui também dar uma esfumadinha nesse cantinho, ó! Só pra não ficar mesmo marcado, que eu não gosto de nada marcado. Ó! Aí, eu vou vir com outro pincel lápis, vou pegar esse daqui, que é o Mars, que é esse... meio ferrugem, né? É meio... marrom. E vou passar aqui, abaixo dos meus cílios inferiores. Ó! Lindo! Pra trás e pra frente, sem segredo aqui. E eu ainda vou voltar com o pincelzinho chanfrado, voltar aqui com esse Neptuno, e passar só um pouquinho aqui no cantinho interno, externo do meu olho. Ó! E agora, eu vou pegar um pincel bem pequenininho, vir aqui com a Moon, que é o branquinho, e colocar aqui no meu cantinho interno aqui, ó, no cantinho lacrimal, pra dar esse brilho. Olha que lindo! Ó! Obviamente, que você pode fazer um super delineado, e a Amanda colocou o quê? Colocou... deixou o brilho ver aqui. Mas tudo bem. Você pode fazer um super delineado, você pode fazer o que você quiser aqui no olho, né? É que a minha intenção, de fato, era mostrar pra vocês essa paletinha muito maravilhosa. Na loja, ela custa R$ 89,90, tá? E pelo site do Oceane também. E eu acho que é uma opção super bacana aí, pra vocês usarem no carnaval, e mesmo não sendo no carnaval também. Agora, só pra finalizar, eu vou passar uma máscara de cílios. essa daqui é a Good Girl Gang da... By Kiss, da Ruby Kiss. E vou caprichar na máscara de cílios. E não se esqueçam, gente, de nesse carnaval, se você for pular na rua, tudo, não esquecer de passar protetor solar, hein? Porque depois... Principalmente se vocês colarem brilho, essas coisas no rosto, depois vocês vão ficar todos marcados, todas marcadas, e não vai falar depois que eu não avisei, hein? Ó. Com calma. Caprichar aqui nos cílios, na máscara, nos cílios inferiores também, porque eu gosto de ficar com esses cílios bem bonequinha. E é isso, gente. Uma maquiagem que vocês viram que tem que ter um pouquinho de paciência, mas ela é fácil de fazer. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês me acompanhem lá no Instagram pra ver as maquiagens que estão por vir lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. tchau, tchau, Tchau.